Quem vê o crente sorrindo De repente pode até pensar Que o crente 24 horas Vive sem motivos pra chorar Mas há uma diferença Quando o crente enfrenta os problemas seus É que o crente não chora pro mundo ouvir Ele chora pra Deus Seu pranto no céu é ouvido E Deus se põe a responder E mesmo que seja um gemido Deus sabe qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo Faz do coração consolo sentir Por isso é que o crente só chora Pra Deus ouvir Quem chora pra Deus Quem despoca Porque Deus não for volta Ver a lágrima de um crente não agir O céu se incomode Na hora Que vem a vitória E não há no mundo Que possa impedir Uma lágrima pra Deus É uma frase Que só Deus tem o poder Que só Deus tem o poder de interpretar E o crente chora E o crente chora pra Ele Porque sabe Ele é o único que pode consolar Seu pranto no céu é ouvido E Deus E Deus se põe a responder E mesmo que seja um gemido Deus sabe qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo Faz do coração consolo sentir Por isso é que o crente só chora Pra Deus ouvir Quem chora pra Deus Sem resposta Porque Deus não for volta Ver a lágrima de um crente não agir O céu se incomode Na hora Que vem a vitória Que não há no mundo Quem quer enforçar e pedir Uma lágrima pra Deus É uma frase E só Deus tem o poder de interpretar E o crente chora pra Ele Porque sabe Ele é o único que pode consolar Quem chora pra Deus Tem resposta E Deus não suporta Ver a lágrima de um crente não agir O céu se incomode Na hora Que vem a vitória E não há no mundo Quem possa impedir Uma lágrima pra Deus É uma frase Que vem a vitória 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 Obrigado.